Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Você era de onde lá no Brasil? De Juruáia, Minas Gerais, sul de Minas. Cidadezinha bem pequenininha, de 10 mil habitantes. Mas é uma cidadezinha muito produtiva, vamos dizer assim, porque tem mais de 200 fábricas de lingerie. É considerada a capital mineira de lingerie. Todo mundo trabalha na área de lingerie, ou na fábrica, ou loja. E não só o pessoal da cidade, mas de fora também, porque a cidade, como é pequena, falta mão de obra. Pela quantidade de empresas que tem. Então, todo dia tem chegando lá, 4, 5 ônibus de cidades vizinhas com a mão de obra, com o pessoal para trabalhar. Tudo na parte de lingerie. E você também já trabalhou lá? Trabalhei bastante tempo, sim. Fazendo sutiã e tal? Eu trabalhava na fábrica, eu era cortador. Cortador é quem corta o tecido, por exemplo. Eles mandam um modelo, tem o molde da calcinha ou do sutiã, por exemplo. Você coloca os tecidos na mesa. Depende da quantidade, você coloca uma altura assim, ó, de tecidos. Sei lá, 100 camadas, por exemplo. Coloca o molde, desenha, corta. Aí depois que você corta, manda para as costureiras montar essa lingerie. Eu era o cortador. E, assim, eu sei que a gente está entendendo bastante isso. Mas, assim, isso aí era exportado ou era só vendido dentro do Brasil? Quando eu trabalhava, eu acho que era mais nacional. Vendia mais para o Brasil. Hoje em dia, eu já vejo que eles estão exportando bastante. Para os Estados Unidos, Japão, Irlanda. Até a gente... A minha noiva vende lingerie. Então, a gente costuma trazer para cá. Então, eles estão exportando bastante também. Eu sei que, em território nacional, é coisa de 20 milhões de peças anuais que a gente... Que eles... Caramba! Que saem de Judoaia. É muita coisa. Muita coisa. Mas eu falo assim, porque como é uma produção tão grande, né? Lojas tipo Primark, né? Pênis aqui, elas deviam comprar também, né? Sim. É, isso fica um pouco inviável para eles, eu acho, na questão de exportação, né? Porque fica caro, querendo ou não, fica caro o frete e tal. E como eles têm as fábricas deles aqui, fica bem mais em conta, né? Porque o delivery, por exemplo, de shipping da Europa para cá, em qualquer lugar da Europa para cá, é barato. Agora, do Brasil para cá, é muito caro. Eu sei, mas o problema é esse, né? A infraestrutura lá, eu acho que... Porque os caras compram da China e vendem aqui também. Sim, exatamente. Da Bangladesh. Então, eu não sei. Deve ser uma questão de custo mesmo, né? Porque qualidade deve ser bem feito lá, né? Qualidade é bem feito, bem feito. A qualidade é, assim, melhor que Victoria's Secret. Victoria's Secret é nome, né? Sim. E eu tenho, eu sei disso porque, igual, a minha nuvem tinha da Victoria's Secret, por exemplo, e tinha a nossa. Durava muito mais do que a Victoria's Secret. Então, em questão de qualidade, não tem o que falar. Isso aí. Você já usou? Usar, eu nunca usei. Mas tem que fazer cueca também. Então, para homem, para mulher, qualquer pessoa. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.